Remoção em 5 passos simples. Olá, todos nós já passamos por isso. Achamos um terreno perfeito para aquele novo projeto, mas já tem gente morando lá, sem problema. Apenas siga esses 5 passos e eles estarão no olho da rua antes que alguém diga a violação dos direitos humanos. Primeiro passo. Avise. Diga a eles que precisam sair imediatamente. Não dê explicações ou pergunte o que eles pensam. Apenas diga que eles precisam sair. Segundo passo. Enrole. Finge que a casa deles não vale nada e ofereça apenas uma fração do valor real do imóvel. E nunca, nunca negocie. Terceiro passo. Ameace. Contrate capangas ou chame a polícia para secar a comunidade. E corte a eletricidade. Agora sim, eles ficam sem energia. Quarto passo. Ataque. Bata neles com cacetetes ou queime suas casas. Faça o que for mais conveniente para você. Quinto passo. Remova. Coloque todos em caminhões e os despeje em algum lugar bem longe. Muito prazer em conhecê-los. Até mais. Então, é assim que se faz a remoção forçada de uma comunidade em cinco passos simples. E veja como isso funciona bem. Até mais. O que é isso?